Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Trabalhadores pararam as atividades hoje aqui na capital. Eles protestaram contra as reformas trabalhistas e da Previdência. Na Zona Sul, a rotatória da SUFRAMA foi bloqueada. Na Avenida Constantino Neri, ônibus do transporte coletivo, formaram uma longa fila na faixa azul. 70% da frota pararam. Ainda era madrugada quando cobradores e motoristas se concentraram na frente da garagem da São Pedro, na zona centro-oeste da capital. Nenhum ônibus saiu. Já fomos muito prejudicados no passado e agora vem mais uma manobra para nos colocar como capaz. Os trabalhadores resolveram cruzar os braços hoje, que é o direito deles, terceirização e reforma da Previdência. Tudo parado hoje, sistema. Se saiu 30% da frota, foi muito. Os rodoviários descumpriram a determinação da Justiça do Trabalho e 70% da frota ficou nas garagens das 10 empresas que operam o sistema aqui em Manaus. A empresa Saí, que atende na zona norte-oeste, paralisou 100%. 70% dos ônibus da Global permaneceram na garagem da empresa na zona leste. Dos 94 carros que saíram, mais de 40 voltaram para a garagem até o final da manhã. E nós queremos aqui conclamar. Você é trabalhador, você é trabalhadora. No centro da capital, o transtorno foi bem maior. Os ônibus começaram a parar na faixa azul da avenida Constantino Nery por volta das 6 horas da manhã. E no final da manhã desta sexta-feira, eles ainda permaneciam na pista por um trecho de mais de 2 quilômetros. O resultado? Passageiros prejudicados. Alguns permaneceram a manhã inteira dentro dos coletivos. Eu ia para o interior, né? Mas chegou aqui, a viagem parou, eu tenho que ficar aqui. E para onde? É longe. Para voltar, não tem dinheiro. Essa professora desistiu de esperar e seguiu para o centro a pé. Eu vim a pé junto com um monte de gente. Mas eu acho assim, que chegou o momento do povo realmente brigar pelos seus direitos, de realmente reivindicar, porque é um absurdo essa nova lei da Previdência. Nas paradas de ônibus, os usuários estavam preocupados. O medo era perder o trabalho. Como é que vai ficar no trabalho? Porque eu estou correndo de pegar a conta. Tenho três filhos para criar, né? E se eu não trabalhar, quem é que vai criar meus filhos? Mas o ponto mais crítico das manifestações desta sexta-feira foi a bola da SUFRAMA na zona sul de Manaus. Aqui na bola da SUFRAMA, os ônibus do transporte público e também os que fazem a rota para o distrito industrial foram impedidos de seguir viagem. Na maioria dos casos, os trabalhadores obrigaram os motoristas a pararem na beira da via. Quebra-quebra. Motoristas de rotas tentavam seguir viagem, mas eram intimidados. Foi preciso intervenção da polícia militar. Estamos aqui exatamente para que a integridade das pessoas e a gente possa preservar o patrimônio público e o patrimônio privado de quem estiver passando por aqui. A rotatória da SUFRAMA é o principal acesso dos trabalhadores ao distrito industrial de Manaus. Alguns funcionários desceram dos micro-ônibus e seguiram viagem a pé. Carros de passeio enfrentaram dificuldades para passar pelo local. A gente não consegue chegar no compromisso por conta da situação. Eles deveriam liberar, pelo menos, para quem tem os seus compromissos a cumprir. Várias forças sindicais se uniram para protestar contra o governo. A maioria era de trabalhadores da construção civil e do distrito industrial. Eu, como presidente do sindicato também da construção civil e montagem, jamais vou deixar aceitar isso porque o movimento hoje é um movimento a favor dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Reforma da Previdência, somos contra, do jeito que o governo quer. Reforma trabalhista, da maneira que a Câmara votou, nós não aceitamos e vamos para o Senado brigar e vamos até o final. A manifestação também afetou a educação. Algumas escolas das redes pública e particular ficaram sem aula nesta sexta-feira. 500 pessoas podem responder criminalmente pelo massacre do começo do ano no Compage. E o Ministério Público vai mover sete ações contra o governo e as empresas que administram o sistema prisional do Estado. Os promotores divulgaram hoje um relatório de três meses de investigações. O relatório apresentado hoje tem mais de 100 páginas. Ele é resultado de três meses de investigações. O Ministério Público dividiu o trabalho em oito áreas. Foram apuradas várias informações, como a responsabilidade penal e administrativa pelo massacre e os contratos com as empresas que gerenciam o sistema prisional. Entramos na fase dos contratos, são documentos importantes, é um volume muito grande de informação. Entramos na parte de responsabilização, o acompanhamento de todo o inquérito policial pela complexidade, isso continua sendo feito. Na esfera criminal, o Ministério Público estima que mais de 500 pessoas possam responder na Justiça por algum envolvimento no massacre do começo do ano no Compage. 500 pessoas deverão ser denunciadas pela chacina. Eu desconheço, no júri do Amazonas eu nunca vi, eu desconheço no Brasil uma quantidade tão grande de pessoas que vão ser alvos de um mesmo processo. Será um júri muito complexo, que vai exigir da nossa parte uma estrutura que nós já disponibilizamos, um número significativo de colegas que cuidarão disso, então terá a parte de responsabilização dos autores imediatos da chacina, como também a apuração da conduta dos entes do Estado e da empresa. Durante as investigações, foram encontradas irregularidades nos contratos com as empresas que administram o sistema prisional. Foram mais de 50 problemas. Foi constatado, por exemplo, que as empresas não cumprem o que é previsto em contrato e recebem por isso. Entre 2014 e 2016 receberam mais de 900 milhões de reais. Para o Ministério Público houve superfaturamento e desvio de dinheiro público. O governo estaria pagando por um cardápio, por exemplo, que não é servido para os presos. Além disso, com o apoio de peritos da Secretaria de Infraestrutura do Estado, foi constatado que os presídios não recebem manutenção. 56 irregularidades em todas as unidades prisionais e essa recuperação tem que ser imediata, não pode esperar. São fissuras, são vidros quebrados, são vazamentos, problemas de fiação elétrica, que pode levar a um problema muito sério de vazamento, de colapso elétrico lá dentro das unidades prisionais. O Ministério Público diz ainda que os presídios não possuem alvará sanitário. A cadeia pública, por exemplo, precisa ser desativada até 15 de maio. O Ministério Público também quer que as ações de combate ao narcotráfico sejam reforçadas na fronteira. Por isso, vai reunir com os órgãos de segurança e também procuradores de justiça do Peru e da Colômbia em Tabatinga. As organizações criminosas estão crescendo cada vez mais, se fortalecendo e nós não podemos aceitar que elas acreditem ou ventilem sequer que podem tomar conta do Estado. Ao todo, o Ministério Público deve entrar com sete ações civis públicas contra o governo e também o consórcio Pamas, que reúne as empresas responsáveis pelos serviços de gestão, operação e manutenção dos presídios. Manaus está em estado de atenção por causa da cheia do Rio Negro. São quatro municípios nessa situação e o número de cidades em situação de emergência chegou a 10. São mais de 10 mil famílias prejudicadas pelas enchentes aqui no Estado. E quem não trabalhou hoje, nem foi para as manifestações, já pegou a estrada porque tem feriado na segunda dia do trabalhador. E a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações de trânsito. Falou em feriadão, muita gente já pensa em aproveitar para se divertir. Mas Luana vai trabalhar. Ela foi para Manacapuru, um dos destinos mais procurados aqui na rodoviária. Mas olha, achou caros os preços das passagens. São caros, mas em compensação o combustível não está barato. Uma coisa leva a outra, só não é um pouco justo. A expectativa da Arsã é de que 10 mil pessoas passem pela rodoviária até domingo. Deslocamos fiscais para atender os próprios municípios com maior movimentação para assegurar aos passageiros um transporte com qualidade, segurança e conforto. Outros destinos procurados são Itacoatiara, Rio Preto da Eva e principalmente Presidente Figueiredo, por causa da festa do Cupuaçu. O preço da passagem de ônibus para a terra das Cachoeiras custa R$ 28,00. Mas a outra opção são os táxis, só que o valor é mais alto, R$ 50,00 por pessoa. Mas os taxistas dizem que as corridas devem ser boas neste feriado por causa da festa. Geralmente quando tem festa, essa festa lá é muito procurada e dá muita corrida mesmo, a gente faz muita corrida para lá. Já aqui na BR-174 o movimento também ainda é tranquilo, mas até o fim de semana muitos veículos devem sair da capital para ir até Presidente Figueiredo. Segundo a Prefeitura do município, mais de 300 mil turistas devem ir para a festa do Cupuaçu. Por isso a Polícia Rodoviária Federal reforçou as fiscalizações na rodovia. As infrações que nós mais registramos são as infrações de excesso de velocidade, ultrapassagem de vida e alcoolimia no trânsito. As quais devem ser evitadas pelo cidadão porque aquele condutor que quer ir e voltar tranquilamente para casa tem que respeitar as leis de trânsito. As fiscalizações acontecem nas BR-174 e 319. É dar uma vistoria no carro, né? Para o carro, na gente mesmo, sobre a bebida, sobre o alcoolismo, né? Tá bom? É muita segurança e o cinto de segurança também para a gente usar com frequência no trânsito. E quem for pego alcoolizado no volante paga uma multa de R$ 2.934,70. As operações da PRF continuam até segunda-feira. Termina hoje às 10 horas e 59 minutos hora Manaus o prazo para a declaração do imposto de renda. 318 mil declarações são esperadas. Pouco mais de 200 mil já foram entregues. Aqui no Estado, o valor total das declarações deve ultrapassar R$ 1 bilhão. A multa para quem não declarar varia entre 1 e 20% do imposto devido. Criatividade, entretenimento e muita animação marcaram o encontro criativo. O evento foi nesta quinta-feira em um shopping da Zona Centro-Sul de Manaus. Música de ótima qualidade para levantar o público. E depois da Amazonas Band dar um show, foi a vez de falar de design, tecnologia e empreendedorismo de uma forma pra lá de criativa. Com palestras de apenas 20 minutos. Não é o tempo da palestra que vai fazer você ficar mais experiente ou mais conhecedor do assunto. Mas a forma como ele é abordado. E cada palestrante tem o domínio do assunto porque ele vive aquilo no mercado de trabalho, é a experiência da vida dele e ele passa isso muito claramente. Matheus Aquino, que tem 21 anos de idade, contou em pouco tempo como conseguiu estágio no primeiro período da faculdade de publicidade. E como em apenas um ano depois, abriu a própria agência. No estágio, ele já pensava em crescer bem mais. Um mês depois eu falei, cara, eu vou sair desse estágio, eu acho que já deu o meu tempo aqui, eu já consegui adquirir um conhecimento muito bacana, uma bagagem muito grande e vou abrir minha própria empresa. Um mês depois, que foi ano passado, né, em junho do ano passado, eu abri empresa com os meus amigos da faculdade. O evento acontece há cinco anos, sempre na última quinta-feira do mês. Começa hoje em Presidente Figueiredo a festa do Cupuaçu e forte esquema de segurança foi montado por lá. Tudo pronto para a 27ª festa do Cupuaçu e 26ª feira da Agroindústria. Durante o dia, as candidatas à rainha estiveram fazendo o reconhecimento do palco por onde irão desfilar nesta primeira noite. A festa do Cupuaçu começa logo mais a partir das 21 horas com o desfile das 12 candidatas que irão concorrer ao título de rainha do Cupuaçu 2017. A premiação deste ano para a grande vencedora será um carro zero quilômetro. Este ano, um forte esquema de segurança monitorados por câmeras foi montado para garantir a segurança da festa. Um centro de operações foi entregue à população. Com esse tipo de vigilância virtual, integrada a todo o sistema de segurança do Estado e do país, nós vamos dificultar muito a vida dessas pessoas que querem esquecer um trabalho e querem fazer do crime ao seu meio de vida. Doze câmeras colocadas pela cidade serão monitoradas de dentro do Centro Integrado de Comando e Controle Municipal. Todo o planejamento da operação foi realizado dentro do Centro de Comando e Controle e o centro permanece depois do evento como um modo legado para fortalecer o sistema de segurança aqui no município de Presidente Figueiredo com o Conselho de Cidade Segura. Além de bandas regionais, a cantora Nayara Azevedo será a principal atração desta sexta-feira na Praça da Vitória. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.